Toquei a GS, eu sou ruim 10 áudio de 10, meu pente agora tem 100 Joguei na Glock, pente famoso, stop Perfura até o Superman R, gospe e chumbo, também só falo de arma Mas só cochilo, não durmo, você tá em apuros Peguem suas Glocks e vejam o despete, medo alguns furos Tomei do boyzão, jaco corda e foguetão Vi ele sem reação, sistema chora Eles não querem, não é melhora Cansei da sua opressão, mas o ser então Tomei caldo o teu coração O mal na palma da mão, seu mundo nas mãos Acebe toda a sua maldade, te falta oportunidade Em baile mais tarde, três impera na cidade Só Drac nas comunidades, jovem selvagem Que cresceu pelas margens, trindeiro moleque Destaca que nós tem maldade Transparência e humildade, e nós não passa vontade Pecado nós tem a vontade, e nós é de verdade Certo, justo e correto, barulhando não discreto Hoje é fogo no teto, atrás do que quero Batalhando eu conquisto, sabe brother, tô com friso Vibe lá do A, vem cá que eu vou te mostrar Só não quero ouvir um A conquistando espaço Ergue pro céu, o braço é que girei ele lock Baralhagem, é esse eu sou ruim 10 áudio de 10, meu pente agora tem 100 Joguei na glock, pente famoso stop, perfura até superman R, gospe, chumbo, também só falo de arma Mas só cochilo, não durmo, você tá em apuros Peguem suas glocks, se peru, dois pente, meto alguns furos Tiquei a ro-ro, elas gritam meu amor Eu tô chave, não é vovô Esses bunda é só pose, troquei Jordan pelo 12 Mano, não escuto close Passa desde os 14, Brasil, Jamaica dá um close Meus irmão longe do 12 E no tracks caiu, olha o sistema sorriu Mas você não sucumbiu Os maço de 8, tô mandando pro civil Jesus, Cristo te viu Olha, te deu uma chance, deu uns gole na chance Esperando a sua volta Olha, não se preocupa, acerto linhas tortas Sabe que o mundão dá voltas Eu fiz o sua melhora, vivendo agora Te esperando aqui fora, tomei do boyzão Jaco, corda e foguetão Vi eles sem reação, o sistema chora Eles não querem a melhora, cansei da sua opressão Mais um ser então, tono e calto é o coração O mal na forma da mão, seu mundo nas mãos Asobe toda a sua maldade, te faltou oportunidade Tô QGS, eu sou ruim 10 out de 10, meu pente agora tem 100 Joguei na Glock, pente famoso, stop Perfuro até o Superman, AR, gospe chumbo Gomem, só falo de arma Mas só cochilo, não durmo, você tá em apuros Peguem suas Glock, Silveiro, dois pente, meto alvos furos Tchau 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 Tchau